Música Hoje eu vou pichar todas as caras dos Hokages Podem rir aldeia, podem rir Ninguém tem coragem de fazer o que eu faço Ninguém tem coragem, seus bobões Vai ficar muito legal, a cara do Hokage é tudo pintada Ai meu Deus do céu, olha o velhão como vai ficar Olha o velhão como vai ficar Ninguém vai me pegar, nunca vão me pegar Ai, 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 ai Calma, vamos lá, vamos pichar a cara de todos De todos, de todos, de todos, de todos Pra todo mundo da vila notar e ver Que alguém fez isso daqui Mas eles vão saber que fui eu Ninguém mais tem coragem de fazer isso na vila Ninguém, ninguém, só eu Ha, ha Uh, tá ficando muito legal Meu Deus do céu Nossa senhora, eu tenho que pichar todas as caras Eu vou pichar todos de uma cor Olha que bonitinho que tá ficando Ha, ha, ha O terceiro Hokage, então, nem se fala, né É o mais velho que mais ficou legal, né Ha, ha Ai, ai, podem rir Podem rir, aldeia, podem rir Nenhum de vocês tem coragem de fazer o que eu faço Ninguém, ninguém E eles nunca me pegarão Tá todos os senseis da aldeia me procurando Ha, ha Olha lá, olha lá Eles nunca vão me pegar vivo Ha, ha, ha Eles nunca vão me encontrar Ai, meu Deus do céu Ficou muito legal o Hokage pintado Ha, ha, ha Imagina só a cara do velho Quando ele vê a cara dele toda pintada lá na montanha Vai ser muito engraçado Ai, meu Deus do céu Olha lá, olha lá Nenhum sensei me acha Ha, ha, ha Ai, ai Ai, é muito legal Ai, meu Deus do céu Ah lá Eles nunca vão me pegar Ha, ha E eu nunca vencei Naruto Por que você não tá na aula? Ah Ai, meu Deus Ah E você aprontou de novo Já pra aula Você não leva nada a sério, Naruto Você sempre tá lá fora brincando Você nunca leva nada a sério no seu treinamento Você já reprovou duas vezes no teste Mas, mas, Iruka Mais nada, Naruto Você não leva nada a sério na sua vida Você nunca vai se tornar um ninja assim Já para o seu lugar Ai Tá bom Não tô nem aí Um dia eu vou me tornar um grande ninja Um dia eu serei o Hokage, tá bom? Não posso fazer nada aqui nessa sala Bom, turma Graças ao Naruto Todo mundo vai ter que repetir O Jutsu de transformação E o Jutsu de transformação Será decisivo na sua nota final Ai, meu Deus O Jutsu de transformação É o meu pior Jutsu Ai, meu Deus do céu Ai Eu tenho muito o que passar Naruto É a sua vez Ai, beleza É a minha vez Ai, eu espero que eu consiga passar dessa vez Vai Vamos lá então Vai, sensei Eu vou conseguir dessa vez Vai Vai, fica vendo Jutsu de transformação Te peguei É o meu Jutsu sexy Chega, Naruto Eu não quero mais saber de brincadeira Vai já limpar A coisa que você fez na cara dos Hokages Seu idiota Droga Acabei me ferrando Ai, meu Deus do céu E nem passar na prova eu passei Ai, meu Deus do céu Que droga Vai, Naruto Limpa logo isso aí pra você Pra casa logo Como se tivesse Como se tivesse alguém me esperando em casa Eu tenho todo o tempo do mundo Não tenho ninguém em casa me esperando Droga Só faço isso pra chamar atenção Pra ser notado pra essa vila Mas ninguém não tá nem aí pra mim Agora eu tenho que limpar toda essa tinta Ai, que droga Ei, Naruto O que foi agora, sensei? É... Eu tava pensando aqui Depois que você limpar toda essa tinta Você quer ir comer um ramen comigo? Nossa, sensei É claro que eu quero Nossa, agora eu vou limpar muito mais rápido Uhul Vou comer o molde Lame Uhul Vai, então limpa tudo logo Vai, Naruto Nossa, o sensei vai me levar pra comer ramen Que legal Nossa, eu vou limpar tudo isso muito rápido E nossa, eu vou comer demais Ai, meu Deus do céu Ninguém nunca me levou pra comer ramen antes Ai, que delícia Ai, que delícia Lame a minha comida preferida Ai, eu vou limpar toda essa beceira que eu fiz aqui Ai, meu Deus do céu Vai, Naruto Vamos, Naruto Vamos, Naruto Vamos, Naruto Ai, eu queria ter algum junto Que me deixasse mais rápido Pra limpar cada vez mais rápido isso daqui Mas tá, deixa eu limpar logo Ó, meu Deus Tá chovendo Agora a tinta vai sair com mais facilidade Meu Deus Uhul Tá, deixa eu limpar logo isso Que eu tenho que comer ramen com o meu sensei Uhul O sensei Iruka é o meu sensei preferido Porque ele me leva pra comer ramen Hum, esse ramen tá muito bom Hum, ai Nossa, que coisa gostosa Naruto Por que você fez aquilo no rosto dos Hokages? Você sabe quem foi eles, não sabe? Todo mundo sabe Eles foram grandes shinobis Grandes shinobis Os maiores ninjas da sua época Eles eram demais E o quarto Hokage Ele salvou a aldeia Da raposa de nove caudas Então por que, Naruto? Por que você fez isso? Porque um dia Eu serei como eles Eu serei mais forte do que eles Essa vila inteira Vai parar de me desprezar E vai me ver como alguém Um dia eu serei Hokage Pode escrever isso Naruto Uzumaki será Hokage E uma coisa, sensei Posso usar a sua bandana? Não, Naruto Você tem que passar no teste amanhã Só porque eu queria usar a bandana Ah, então tá Eu vou pra casa Que amanhã eu tenho o teste, tá bom? Ai, meu Deus do céu Um dia eu queria que essa vila inteira Parasse de me desprezar E me ver como alguém Ai, meu Deus do céu Eu espero que amanhã Pelo menos eu passe nessa Nesse teste, né? Já faz tão tempo que eu tô tentando Sempre eu vou pra casa Não tem ninguém me esperando Eu não tenho família Eu não tenho amiga As única pessoas que se importam comigo É o velhote do terceiro Hokage E o meu E o Iruka sensei O resto Ninguém liga pra mim Ninguém não tá nem aí É como se eu não tivesse nem ali Sabe? Tipo, as pessoas me desprezam Parece Não sei se é porque eu apronto Essas coisas na vila Mas Eu mais apronto Essas coisas na vila Pra Pra ser anotado Pra ser Pra alguém me ver Não sei Eu vou pra casa, né? Lá também não tem ninguém me esperando Tudo bem Ai, ai Que dia hoje Eu espero que amanhã Eu consiga passar Pelo menos no exame, né? Sei lá Novamente Eu fui o único que Não me tornei um ninja Novamente eu Eu reprovei As pessoas nem querem Que eu me torne um ninja Todo mundo se tornando um ninja Menos eu O que que eu fiz Pra essa aldeia? O que que eu fiz Pra eles me desprezarem tanto? Eu Um dia eu vou Me tornar o Akagi Eu vou me tornar o Akagi E mostrar pra eles Que eu sou melhor Que todo mundo E que eu sou muito forte E eles vão parar De me desprezar E de me ver como Como ninguém Eles vão me respeitar Em dia Eu Naruto Uzumaki Me tornarei Tokagi Ninguém Isso tem que durar Muitos anos Que droga Olha ele ali É o garoto das nove caudas Ainda bem Que ele nos tornou